Olá pessoal, meu nome é Paulo Boneschi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Livre Abortes. Livre Abortes são uma excelente escolha para viagens de mergulho e muitas vezes há uma única opção para um determinado destino. Alguns exemplos clássicos incluem Galápagos, as Ilhas Cocos, o arquipélago de Revilaredo, dentre outros. Minha primeira dica diz respeito à escolha do destino. Para alguns locais, devido às condições de mergulho, são exigidos níveis mínimos de certificação e de mergulhos logados. Esse é o caso de Galápagos, por exemplo. Então, informe-se bem sobre o destino desejado e prepare-se adequadamente antes da viagem. Apesar da maioria das embarcações empregadas em operações de Livre Abortes serem muito confortáveis, você deve lembrar que o espaço é limitado. Ou seja, durante a viagem, a sua interação com os outros passageiros e com os membros da tripulação será mais intensa. Isso não representa necessariamente um problema, mas se você nunca esteve em um Livre Abortes, deve levar em consideração que a convivência a bordo só será agradável se alguns pontos forem observados. Então, vamos às dicas. Antes de partir para a sua viagem, você deve levar em conta que o espaço disponível para armazenamento da sua bagagem não será muito grande. Estando a bordo, você usará sempre roupas simples, como uma camisa de malha e uma bermuda. E à noite, dependendo do destino, uma calça comprida e um casaco leve. Então, nada de entulhar a mala com muitas roupas e sapatos. Com relação ao equipamento, leve apenas o necessário para o tipo de mergulho que você irá realizar. Alguns operadores exigem o uso de equipamentos específicos, como sinalizadores de superfície, alertas sonoros e etc. Se você vai compartilhar a cabine, fique atento quanto à divisão de espaço. Evite espalhar suas coisas por todo lado, em especial sobre a cama da outra pessoa. Siga a mesma regra em relação aos armários. Uma atenção especial deverá ser dada ao uso compartilhado do banheiro. Se alguma coisa te desagradar, procure conversar com a outra pessoa sobre o assunto. Se não funcionar, procure o guia do seu grupo ou algum membro da tripulação. Procure manter o seu equipamento todo organizado. Os acessórios que não serão utilizados em todos os mergulhos devem ser guardados na cabine ou em uma caixa normalmente disponibilizada pela tripulação. A regra é disciplina. Assim, você evita perder alguma coisa ou danificar o seu equipamento. Faça uma avaliação sincera sobre a sua experiência respondendo algumas perguntas. Como estão as suas habilidades de mergulho? Você tem mergulhado com frequência? Já mergulhou em condições similares às que você encontrará? Consegue operar com facilidade a todo o equipamento que será utilizado durante a viagem, incluindo carretilhas, decomarker e computador de mergulho? Se alguma das respostas foi não, converse sobre o assunto com o guia do seu grupo antes da viagem. Se for o caso, faça ou refaça algum treinamento que julgar necessário. Estando a bordo, adote uma postura conservadora. Não ultrapasse os seus limites físicos e nem de treinamento. Lembre-se que você estará participando de uma viagem de lazer e não de uma competição. A segurança deverá vir em primeiro lugar. Este tópico não diz respeito apenas àqueles que usam equipamentos sofisticados. Estes itens exigem cuidados especiais e a maioria das embarcações disponibilizam áreas específicas para o seu manuseio e guarda. Evite colocar ali qualquer outro tipo de equipamento. Lembre-se que essas áreas são de uso compartilhado. Se outro mergulhador está abrindo sua caixa de tanque, evite se aproximar com seu equipamento todo molhado. Particularmente, sigo o seguinte ritual. Lavo a minha câmera, seco com uma toalha e só então levo para a área de armazenamento. Por falar em lavagem de câmera, evite colocar nesse tanque qualquer outra peça do seu equipamento de mergulho. Se você tem alguma restrição alimentar, usa algum medicamento especial ou possui uma condição de saúde específica, informe isso no formulário disponibilizado pela equipe do Livre-A-Bord. Avise também ao guia do seu grupo e à pessoa com quem você está compartilhando a cabine. Deixe-os informados também sobre os medicamentos prescritos pelo seu médico. Vale a pena preparar um pequeno kit de primeiros socorros com aqueles remédios que você costuma usar para dor de cabeça, diarreia, enjoo e etc. Seguindo essas dicas simples e óbvias, você garantirá uma viagem agradável e fará novos amigos com toda certeza. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Quer enviar sugestões? Use o meu e-mail ou escreva aqui mesmo, na seção de comentários do canal. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, clique em gostei. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.